E o Mauro César fez um tweet sobre o Botafogo, sim, parece que o Botafogo estava na cabeça aí do jornalista, né, e ele fez um tweet sobre o nosso Botafogo, cara, vamos ver o que ele escreveu, e eu já adotei a medida de não comentar, né, cara, já adotei a medida de não comentar, então vou deixar pra vocês falarem a respeito. Além disso, agora falando de coisas mais importantes, vamos falar sobre o jogo contra o Bahia, né, pela Copa do Brasil, vamos falar também da nova proposta que o Botafogo fez pelo lateral direito, que já temos a resposta aí do clube do atleta, vamos falar do nosso ex-diretor de futebol, vamos falar ainda sobre John Texto e Olimpíadas, o que isso tem a ver, você vai entender comigo, e vamos falar aí sobre possíveis dois zagueiros que, na minha opinião, seriam as melhores opções dentro aí dos zagueiros com o Botafogo sondo. Então, deixa seu like, se inscreva aqui no canal, ative o sininho, eu vou soltar a intro e vamos voltar falando de glorioso, vem comigo! Bom, eu não vou dar muita audiência sobre isso, mas, como citou o Botafogo, eu preciso trazer aqui pra vocês, né, cara? O Mauro César aí fez um tweet, né, ao meu ver, debochando da presença de público da torcida do Botafogo no último jogo, ele falou que, de repente, a ideia da torcida do Fluminense, que reapresentou o Thiago Silva com o show do pagode, poderia ser copiada pelo glorioso pra atrair mais pessoas para o estádio. O último jogo do Botafogo teve cerca de 20 mil pessoas, tá, presentes, e foi motivo de críticas aí de muita gente, tá? E aí, o Mauro César não conseguiu se conter e opinou sobre esse caso. Cara, eu não vou nem responder, porque, assim, eu tô evitando esse tipo de resposta, esse tipo de conflito, então eu vou deixar pra vocês deixarem no comentário aí o que vocês acham sobre a situação, né, sobre o jornalista e sobre a opinião dele. O que eu posso dizer, assim, cara, já me coçando pra não responder, é que talvez realmente fosse uma boa o Botafogo botar show de pagode, principalmente em jogos contra o Flamengo, porque a presença da torcida visitante do Flamengo no estádio do Tom Santos foi pífia em diversos jogos, inclusive com um jogo com centenas de pessoas. Não chegou nem a um mil, não chegou nem a mil, mil pessoas do Flamengo como visitante em um jogo recente, aí, alguns anos atrás, tá? Foram realmente centenas de pessoas, então, assim, talvez o Botafogo poderia adotar, né, essa questão de botar pagode, enfim, pra atrair mais pessoas para o clássico, principalmente no setor visitante lá do Flamengo, né? E, assim, também é bem verdade que o Botafogo joga em horários ruins e tudo mais, mas eu vou ficar aqui falando sobre essa questão, quero saber de vocês, deixar os comentários aí pra vocês sobre essa situação, tá? Agora sim, falando de algumas coisas mais, muito mais importantes, né, vou botar aqui pra vocês na tela agora sobre a situação da Copa do Brasil, isto porque temos ingressos sendo vendidos aí pra Copa do Brasil e precisamos de um grande público, né, cara, pra mostrar pro Mauro César também, né, o que o Botafogo é capaz de fazer, a gente não precisa mostrar mais nada, né, muito menos pra ele, mas eu acho que a gente tem que apoiar o nosso time, tem setores aí em funcionamento, tem todos os setores ainda disponíveis, e o Botafogo contra o Bahia amanhã, oitavas de final da Copa do Brasil, um jogo importantíssimo, então nós contamos que a presença de vocês garanta seu ingresso e esforça aí pra ir no jogo, porque mesmo em horários ruins o Botafogo tem que estar presente, a torcida a gente tem que estar sempre contra tudo e contra todos, quem dera a gente jogar só meio que domingo 4 horas, né? Não, infelizmente a gente tem que jogar em horários ruins, enfim, mas temos que estar presente independente de tudo, tá bom? Falando um pouquinho de um ex-diretor de futebol do Botafogo, André Mazzucco, ele foi demitido do Atlético Paranaense por cerca de 4 meses depois que firmou o contrato lá com o Furacão, tá? Ele foi demitido junto com o coordenador também de categoria de base e o coordenador metodológico, então o Mazzucco aí, ex-Botafogo, foi demitido do Atlético Paranaense cerca de 4 meses depois apenas de ter saído do Botafogo, é isso, né? John Textor e Olimpíada, cara, o John Textor deu um barco aí para o Lucas Vertaim, tá? De 112 mil, o Lucas treinava com um barco que não era o mesmo barco que ele competia, né, cara? Não era o melhor barco possível, o Textor sem obrigação nenhuma de ajudar os esportes ali de Botafogo, mas ele viu a situação do atleta e decidiu investir e ajudar o nosso atleta aí com essa doação desse barco de 112 mil reais, cara. Agora, o nosso atleta, ele treina com o mesmo barco que compete e isso facilita bastante para ele se adaptar e ele fazer melhores provas. O Lucas Vertaim ainda pode trazer medalhas para o Brasil nas Olimpíadas e é mais um representante do Botafogo nesse comitê olímpico aí do Brasil, tá bom? Então, o Lucas Vertaim recebeu esse presentão do Textor que tem ajudado o Botafogo e também o Brasil, né, já que representa o Brasil no esporte olímpico, tá? Então, o barco recebeu o nome de Estrela Textor, inclusive, o Lucas Vertaim está classificado para as quartas de final do Remo em Paris. Muito maneiro aí a atitude do Textor, não poderia deixar de passar aqui para vocês. Falando agora de reforços, cara, o Botafogo elevou, né, tá tendo no nosso site aqui, tá? O Botafogo elevou a oferta para 18 milhões pelo lateral Giorgios, Vaginades, Vaginis, né? Enfim, ele quer muito vir para o Botafogo, o empresário dele também quer que ele venha para o Botafogo, mas o Panathinaig está fazendo um jogo duro do caramba, cara. Ele não quer liberar o atleta por nada, por nada. O Botafogo aumentou a oferta para 18 milhões e já saiu agora que a oferta foi recusada, tá? O Alvinegro e o jogador querem fechar negócios, mas o Panathinaig está fazendo o jogo duro. Deve ter visto que o Botafogo quer bastante o atleta, né, e estão aproveitando para ganhar o máximo possível em cima, tá? O Botafogo não sei se vai fazer uma nova proposta, não sei como vai ficar a situação, não sei se o empresário vai tentar forçar a saída dele de alguma maneira, mas os 18,3 milhões aí não foram suficientes para o clube da Grécia e o Giorgios a princípio e não está dentro aí do Botafogo. Vamos ver as cenas aí dos próximos capítulos, tá? Galera, o Botafogo sondou alguns zagueiros, sabemos que a defesa é o ponto mais fraco aí do elenco neste momento, tá? E eu separei aqui dois jogadores que o Botafogo sondou que eu acho que seriam importantes, tá? Seriam importantes para o nosso Glorioso e seriam os jogadores que fariam a diferença, tá bom? Vou colocar aqui na tela para vocês quem são esses dois atletas e eu quero saber a opinião de vocês também sobre eles, tá bom? Cadê? Tá aqui, vamos lá. O primeiro, cara, é o Tuta, tá? O Tuta para mim seria uma das melhores opções, se não a melhor opção para a zaga. Um zagueiro jovem que o Botafogo sondou, tem 25 anos, foi revelado no São Paulo, já tem dois títulos. Joga a primeira divisão da Alemanha, né? Ele tem título da Liga Europa e também da São Paulo de juniores, né, cara? Ele é um cara experiente, brasileiro, não teria problema com o idioma. Ele teve até aí 12 milhões de euros, o valor dele de mercado é um valor alto. Passou também pelo Frankfurt, né, onde joga até hoje. Passou por outro time alemão, né, o Kort, eu não vou saber falar sobre o DCS não, mas ele passou também por um time lá inferior da Alemanha e tá num bom time, que é o Frankfurt, que foi um time grande da Alemanha, ele tem um 85 e o zagueiro seria um baita reforço para o Botafogo. Outro jogador importante também, cara, seria o Juan Jesus, também brasileiro de Belo Horizonte, esse até mais experiente, com mais títulos na carreira, campeão da Itália, campeão da Libertadores, enfim, né, cara? Ele tem 33 anos, também tem um 85, tá bom? Ele tá no Napoli, da Itália, joga num clube gigantesco da Europa, clube grande aí da Itália. Passou pela Inter, passou pelo Roma, passou pelo Napoli, foi revelado no Internacional, então também um baita zagueiro. Na minha opinião, seriam dois zagueiros interessantíssimos, cara, ainda mais nessa vertente que o Botafogo quer buscar um zagueiro mais jovem, né, já foi falado que o Botafogo quer buscar um zagueiro mais jovem, e um mais experiente, esses dois encaixarem de maneira incrível. Eu acho difícil o Botafogo trazer os dois, porque são dois jogadores caros, mas pelo menos um deles seria muito interessante, tá? Então, fica aqui esse debate, levantar pra vocês aí, deixe nos comentários o que vocês acham desses zagueiros, deixe nos comentários também outros nomes que vocês acham que seria interessante para o Botafogo, pra gente fazer um debate aqui sobre esses zagueiros, que a gente precisa muito que chegue o mais rápido possível, tá bom, galera? Valeu, deixe seu like, se inscreva aqui no canal, deixe seu comentário, compartilhe esse vídeo com seus amigos, é muito importante a sua participação. Eu fico por aqui, amanhã estamos de volta às 7 horas, meu nome é Gabriel, foi um prazer atualizar vocês sobre o nosso glorioso, valeu? Tamo junto, um grande abraço, tenha uma ótima noite.